Então, esse é o neto do Tyson, do Horus, do Valentim, é um ibride de Michoé, você vê que tem bastante peso, né? Cachorro que eu consigo botar peso de correção, são cachorros AKC, americanos, 100%, esse é o macho, vem gay, vem garim, vem, Rubim, vem, SFM, Preciso em quatro meses agora, é isso aí galera, isso aí que eu sempre busquei, cachorro pesado, correto, temperamento, temperamento muito forte, com poder de combate muito grande, traseira muito musulosa, os dois, sempre prestando pressão na traseira, na alçadura, né? É isso aí, isso aí é o futuro, agora eu vou usar com o Valentim, vou com o Red Bolt, porque ela tem a metacha também, ela tem o Valentim com o avô, ou com algum filho do Tyson, vai botar o Michoé, mas eu não sei, é o movimento, mas é isso aí, funciona a metacha da verdade, isso aí é o futuro Black Belt aí, os dois vão para o Mundial também, vou ter três cães representando o Black Belt na Mundial, que eu não sei se Deus quiser, esse aqui já vai começar logo, já tá funcionado, é isso aí.